Olá pessoal, bom, mais uma Pucco aqui para mostrar para vocês, uma faca escandinava, essa aqui chegou hoje para mim, ela é considerada uma Pucco tamanho grande, até se eu comparar ela aqui com a minha outra Pucco, até do mesmo fabricante, do mesmo coteleiro, dá para diferenciar o tamanho, ela é aproximadamente uns 3 dedos maior, esse tamanho extra ele é na lâmina e não no cabo, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, bom, aqui, se eu comparar as duas aqui, o cabo tem praticamente o mesmo tamanho, mas em compensação de lâmina ela é um pouco maior, ela é aproximadamente 3 dedos maiores em termos de lâmina do que essa minha aqui, essa aqui é a minha, elas são do mesmo fabricante, dá para diferenciar por esses 3 traços, que é a marca característica do fabricante, essa aqui é considerada uma faca outdoor, uma faca, o nome dessa faca é Linto Pucco, ou faca pássaro, já essa aqui não pessoal, essa que eu comprei ela é considerada uma faca específica para caça, então eu comprei essa faca com esse intuito, porém galera, eu não, no decorrer da compra, no período que eu comprei até a faca chegar, eu decidi que eu não vou ficar com ela, justamente porque eu já tenho essa aqui, eu já tenho as minhas moras, então não faz muito sentido para mim ficar com essa aqui, até talvez pelo tamanho, pelo fato de ser para caça, eu não sou muito de caçar, sei lá, eu estou afim de vender essa faca pessoal, então eu queria oferecer para vocês, para quem tiver interesse, o preço que eu vou estar querendo nela é 250 reais, é a faca, é a maior Pucco que eu já comprei, assim como a mais cara também, pelo tamanho, é uma faca de processo inteiramente artesanal, aqui como vocês podem ver o detalhe na bainha, muito bonita, essa aqui Linto Pucco faca pássaro, ela tem um pássaro na bainha, essa aqui faca de caça, ela tem um animal de caça na bainha, o que caracteriza elas, ela tem um encaixe muito bom aqui dentro da bainha galera, excelente, não sai, diferente daquelas outras Puccos, essas aqui elas tem um passadorzinho com uma tirinha de couro aqui, um pouco até mais prático para colocar na cintura, ela tem essa parte aqui, isso aqui é uma coisa característica das facas Pucco, que você pode segurar assim e bater aqui com a palma da mão, para enterrar a faca em algum lugar que você está querendo fazer um furo ou algum entalhe, isso aqui é muito útil, então ela tem uma superfície muito ampla para golpes com a palma da mão. Ela tem um corte magnífico galera, aqui trouxe essa forninha aqui para mostrar para vocês, nem precisa fazer força, como vocês podem ver, esse corte dela ela já vem de fábrica, até para quem adquirir essa faca eu aconselho estar comprando uma pedra de granulação específica para uma loção de facas escandinavas, isso aqui depois eu vou jogar no lixo, de facas escandinavas ou de facas mouras ou então Puccos, que seria aquelas pedras de afiar arcansas, quem até adquirir eu vou até indicar o site onde você consegue comprar essa pedra arcansas por um preço razoável. Então galera, fica aí a oferta, 250 reais nessa linda Pucco, somente essa aqui está à venda tá galera, essa aqui é a minha faca de uso padrão, essa aqui não está à venda, essa é a minha Pucco escolhida, minha Pucco titular, porém essa aqui eu não, ela vai acabar ficando parada, então para evitar isso, para dar a chance de outras pessoas que gostam desse tipo de faca, que estão gostando, terem a oportunidade de tê-la, estou colocando a venda. É um preço razoável, tá pessoal, ela é nova, eu não usei ela, ela chegou hoje para mim pelo correio, então o primeiro uso dela foi cortando essas pedacinhos aqui de folha, então fica aí a oferta galera, quem quiser pode tratar comigo diretamente pelas mensagens desse vídeo ou então pelo site do Fórum do Bushcraft Brasil através de uma mensagem privada. Um abraço para vocês e até mais!